E aí, pessoal? Vitória aqui, sejam bem-vindos a esse meu vídeo sobre o Fortune Dragon, famoso jogo do dragão. Vocês sabem que eu jogo esse jogo já, ó, faz um tempão, tá? Então, testei de tudo que existe, todas as estratégias, e finalmente vim contar pra vocês o que que realmente funciona e o que que tá funcionando pra mim até agora, tá? Então, fica aí comigo até o final pra você saber tudo. Mas eu já deixei na descrição do meu vídeo e no primeiro comentário fixado também tudo certinho pra quem quiser dar uma conferida, tá? Mas fica aí comigo pra saber tudo em detalhes. Bom, galera, o Fortune Dragon, o jogo do dragão, eu sempre adorei esse jogo, sempre joguei muito ele. E no começo ali, né, do jogo, muito faceira sempre, por quê? Porque no começo eu ganhava muito mais do que eu perdia, né? Então, sempre continuava. Mas chegou um momento que isso mudou drasticamente, eu comecei a perder muito mais do que eu tava ganhando. E eu queria saber o porquê, se eu tava fazendo alguma coisa errada, se era bug no jogo, o que que tava acontecendo. E descobri, gente, o seguinte, que no começo realmente a gente ganha mais do que perde porque as casas querem que você continue no jogo. Mas com o tempo isso muda porque elas nunca vão sair perdendo, elas sempre vão sair ganhando. Então, elas, né, a hora que chega esse momento delas recuperar o que a gente ganhou, né, o que elas perderam, isso muda, tá? O jogo muda daí. E elas utilizam da inteligência artificial pra que isso seja possível. Mas eu não queria parar o jogo, então fui buscar outras alternativas. Primeiro, entrei em alguns grupos do Telegram, não recomendo, tá? Porque não foi legal pra mim. Talvez sejam os grupos que eu entrei, mas assim, eu entrei em vários, gente, insisti ali. Mas eu tive muito mais perda do que ganhos, então não foi muito legal. Depois disso, eu migrei pras plataformas e ali eu entendi que quanto maior e mais famosa a plataforma, menos chance você tem de ganhar. Porque plataformas muito grandes tem muita gente jogando. Então, claro que vai ter gente que vai ter bons ganhos ali, porque eles querem fazer propaganda da plataforma, né? Mas é tipo 2% da galera que tá ali, tá? A maioria ali tem perdas, mais perdas do que ganhos. Só que nessa busca por plataformas, eu acabei encontrando uma nova casa do Dragon, que é essa que eu tô utilizando até agora, gente, sério. Foi um achado dessa casa, foi um divisor de águas pra mim. Foi onde eu realmente consegui ter mais ganhos, tá? E ela é uma casa nova, então tá recrutando novos jogadores, ela veio com bug, então não tem inteligência artificial trabalhando pras casas. Por isso que a gente consegue ter mais ganhos ali dentro. Tudo que você tem que fazer é entrar, fazer seu cadastro. Se já tiver, eu recomendo que faça um novo, porque eles priorizam novos jogadores. Depois disso, você procura pelo Fortune Dragon e faz ali um depósito de no mínimo 30 reais pra que esse bug seja ativado, tá? Aí, gente, é só você começar a jogar. Lembrando que ele não vai deixar de ser um jogo de sorte ou azar, tá? Mas os ganhos compensam muito mais as perdas. Então foi isso, assim, que realmente fez eu ficar na casa. Tô utilizando ela até agora. Testei ela um tempão pra vir conversar com vocês e contar a minha experiência. E realmente foi o que mais valeu a pena pra mim, tá? Na descrição do meu vídeo e no primeiro comentário fixado, eu deixei ali o acesso à casa pra quem também quiser utilizar. Espero que eu tenha ajudado vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.